ô Breno, você concorda que time titular os onze, o Palmeiras tem um dos melhores do Brasil, tá ali no top três? Ô Pedro, tem por uma por uma questão, eu acho que se a gente olhar individualmente, alguns jogadores do Atlético sobressaem ao Palmeiras, mas se a gente olhar no aspecto de conjunto, o Palmeiras tem um treinador que tá lá há mais de três anos, que conhece totalmente o elenco, sabe o que ele pode tirar de cada jogador, é diferente do Atlético que tem o Filipão há tão pouco tempo, que ainda vai adaptando algumas questões táticas pra alguns jogadores, a gente comentou aqui o desempenho do Pavon, que tem caído, mas ele tem feito ali um esquema de jogado de acordo com o esquema do Filipão, ele ainda tá encontrando o melhor posicionamento pra alguns jogadores, a gente falou agora do Pedrinho, enquanto isso, do outro lado, o Abel conhece o time dele, né, com uma palma da mão, então realmente é um elenco difícil, é um elenco que tem uma competitividade incrível, o Palmeiras brigou em todas as competições lá em cima, tem que respeitar muito, e pelo lado do Atlético é um time ainda, no meu ponto de vista, em formação.